Eu Tive o Amor Amor tão bonito Aqueles que matam Com sabor de saudade Eu errei o amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Marreteu na guitarra Puteu, puteu Aê, paixão Chega o Inacir Comigo aí, Capigrossor Eu Tive o Amor Só você, senhora, vai Amor Vamos ir pra cima comigo, vai Aqueles que matam Mais forte Com sabor Mexendo o tom, vai Eu e o Ex-Amor Eu e o Ex-Amor São coisas que a gente não esquece Mas você não merece Mas você não merece E o que? Tanta dor Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho E o que vocês, vai? Foi rico de amor Quem tá paixão, não? É, paixão Quem morreu não, gritou aí Oi, os que me disseram Que é a vida do sofrimento De uma gachaça Vamos beber agora, vai Vamos beber Jorge dos teclados, vai Cuida de mim Preciso de alguém Quero ouvir Cuida de mim Estou cansado de viver assim Estou só Muito só Tão só Vamos cá, brigouça Vem, quem preciso? Oh, oh, sem nem perto Quero ouvir vocês, vai Vem, o que eu preciso? O seu sorriso O seu amor Doce amor Quem tá apaixonado Solta a voz do que Joga a mão pra si Lembra essas frases E a solidão Traz Dele o seu sorriso O seu amor É o meu rené Sua presença Se alivia Tudo é bonito Entre nós E moço É o muito amor Da sua voz Minha banda Minha banda agora Sobe o tubo Vai Assim, ó Tome Cuida de mim Cuida de mim Cuida de mim Preciso de alguém Que cuida de mim Que estou cansado De viver assim Estou só Muito só Muito só Tão só Você Vem, o que eu preciso? Traz o seu calor Você vem perto E o que eu preciso? Traz seu calor E o seu sorriso Seu amor Doce amor Amor Capo e grosso Com a mãozinha pra cima Com o meio Joga a mão pra cima Lembra essas trazem saudade E a solidão Traz o tênis Seu sorriso Seu amor É o meu rené E o que vocês agora? Vai Sua presença Alivia Tudo é bonito Entre nós E moço Muito amor A sua voz De o que vocês, vai Cuida de mim Titio Cuida de mim Alô, Levi Um beijo no coração Beleza Te amo, meu patrãozinho Beleza É, paixão Vamos dar uma loução aqui A Gilson da Metalúrgica Meu prefeito se roda Aquele cheiro no coração Rapaz Minha banda Vamos embora? Vamos embora Minha banda vai puxar agora, vai Segura a bola de novo Vai ser pra você, meu velho É, paixão Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Como a flor da noite Tem uma boate aqui na Zona Sul Se a dor do amor É com outro amor Que a gente cura Foi curar a dor Desse mal de amor A boate é azul De quatro minutos Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a damar da noite Estava comigo Também foi embora Deixaram-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Não sei de que jeito Se descei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na Zona Sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher Na porta da noite No boate azul Eu sou poder Doente de amor Procurei remédio Na vida noturna Com a dor da noite Em uma boate Aqui na Zona Sul E a dor do amor É com outro amor Que a gente cura E curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dor da noite Estava com mim Também foi embora Fecharam-se as portas E a dor da noite Na boate azul Saí de que jeito Se saiu rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na Zona Sul E eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Na boate azul Segura a dor da noite Alô! Segura essa flor Menino! A hora de beber Encher o talo Segura o raquete! Segura o tche tche tche! Alô, amigo! Alô! Alô, nozinho! Vai! Tá subindo! Alô! Chicora! Galera! Comigo assim! Comigo assim! Eu quero que risque Meu nome na sua agenda Esqueça o meu telefone Não me desmarca Comigo assim! Comigo assim! Comigo assim! Porque já estou cansando De ser o remédio A curar seu tédio Quando seus amores Não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar suas forças Quando você não se sentia feliz Por isso é que eu decidi O meu telefone cortar Você vai descartar várias vezes É fundo imundo Não pode chamar Se levar Alô, amigo! Galera! Galera! De Pedro Palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que eu decidi O meu telefone Você vai descar várias vezes Elefone e mudo, não pode chamar Quando a gente ama qualquer coisa Seme para relembrar O vestido velho da mulher amada Tem muito valor E aquele restinho do perfume dela Que ficou no frasco Sua penteadeira mostrando que o quarto Já foi um cenário de um grande amor E hoje o que eu lembrei De uma triste O pedacinho dela que existe O fio de cabelo no meu baridão Lembrei de tudo entre nós O nosso amor e vindo Aquele fio de cabelo comprido Já sempre grudando E o nosso sul Segura o cor É a lãbinha do cardeiro Aquele abraço aqui Isso é xibão de couro Nossa perfeita xibão Puxa o pole, vai Paixão recolhida Paixão recolhida Segura na boca De ir para a cama A gente começa a esperar Por quem ama A impressão que ela Vem a se deitar E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste O pedacinho dela que existe O fio de cabelo no meu baridão Lembrei de tudo entre nós O nosso amor e vindo E aquele fio de cabelo comprido Já sempre grudando E o nosso sul Vem, gostou, não grita, vai Vem, vamos, vai Minha amiga, senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho e pra onde vou De onde venho, não importa Ou já passou O que importa é saber Para onde vou Minha amiga, senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tem um sol como abrigo Caso que é seu e vem morar comigo E o apalhoz No canto das erras Será nosso abrigo Mais do que é seu e vem morrer Demorar comigo Segura a letra e vai Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois Mas se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é transporte de lua Tem um aranda É minha e é sua Vem morar comigo Vem, senhorita Vem, morar comigo Você nega, senhorita Vem, morar comigo Segura assim, ó Baixinho Eu ex-amor Se não for pedir muito Bebeu na chance Pela última vez Ouça os apelos De quem canta e chora E o seu ex agora Não quer ser mais ex Passe comigo Um fim de semana Em uma cabana Pesa E os abraços E até duvido Que segunda-feira Você ainda queira Dormir em outros braços E até duvido Que segunda-feira Você ainda queira Dormir em outros braços Segura a chicora, patrãozinho Sinta meu rosto Aquece seu corpo Perceba o título De minha mulher Torna possível O quase impossível E só será possível Se você quiser Juro por Deus Que sem ouvir o sim Você será por mim E eternamente Amar E eu sei de muito Se eu fizer com calma Até sua alma Fica apaixonada Eu sei de muito Se eu fizer com calma Até sua alma Fica apaixonada Segura o patrãozinho Vamos, relógio do seu coração Deixa que eu veja Seu corpo sem véu Me põe a soco Num quarto trancado E eu faço o pecado Que nos leva ao céu Depois da volta Da troca de afeto E no seu alfabeto Eu vou doar pra você E ainda tem surpresa Que eu só conto Quando marca ponto No seu ponto G E ainda tem surpresa Que eu só conto Quando marca ponto No seu ponto G Quem gostou Bate palma Quero ver Valeu gente